Boa noite, seres de luz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Ser das Estrelas. Hoje teremos a presença da querida Gleide, aguardando que ela chegue. Bem-vinda Maria, bom dia, bem-vinda Selma, Paula, gente linda. Oi Gleide, assim que eu receber aqui a solicitação da Gleide, ela entra conosco. Então, já sentei aqui a solicitação da nossa amada. Oi! Oi amada, como vai minha flor? Tudo ótimo, melhor agora e você? Eu também, graças a Deus. Estamos sim, tudo muito bem por aqui, né? Claro, chegando o verão, então é sempre um objetivo, né? Para a gente festejar. Sim, você está no verão e eu estou no inverno. Eita, mas é assim mesmo, é assim mesmo. E todas as estações do ano têm a sua beleza, não é, Bete? Com certeza. Só que aqui o meu inverno é de 22 graus, não é? 24. Que maravilha. Que maravilha de inverno é esse, gente? A gente dorme com a condicionada. Pois, aqui não dá. Aqui não dá, gente. Isso mesmo. Está tudo certo. É bom que aproveita melhor o verão, porque sabe que ele passa mais rápido, não é? Aqui é verão o ano inteiro. Então, minha flor, gratidão por você estar aqui com a gente, falando deste tema maravilhoso, que é autocura. É uma das prerrogativas aí da nossa transição, não é verdade? Bete, minha querida, eu é que te agradeço pelo convite, pelo carinho, né? Pelo respeito que tu tem com o nosso trabalho, com o nosso canal, com tudo. Sempre essa pessoa maravilhosa. Para mim é uma honra poder vir aqui no seu canal falar exatamente sobre a autocura, né? Que eu acho que é tão válido agora, nestes tempos, né? Que as pessoas começam a buscar, a encontrar algumas coisas e não sabem o porquê. Até mesmo os médicos não descobrem o que está acontecendo, né? Não sabendo delas que essas dores estão na alma. Verdade! Eu fiz uma época, acupuntura, quando eu já estava em Salvador. E o meu médico, ele trabalhava com a medicina vibracional, né? A acupuntura é uma medicina vibracional, mas ele tinha todo o estudo dirigido para a medicina vibracional. Ele trabalhava com a vibração do ser. E ele fazia uma harmonização no nosso campo. E era muito lindo o trabalho dele. Pena que agora ele não se encontra mais entre nós. E eu sinto essa falta porque eu gostaria de estar podendo contar com esse suporte dele. Eu não conheço outro médico que trabalhe da forma como ele trabalhava. Quando eu fiz uma cirurgia, ele me preparou antes da cirurgia e pós-cirúrgico. Tudo energeticamente. Então, foi assim, maravilhoso. Foi um casamento incrível, né? Do preparamento pré-cirurgia e o pós. Porque a gente sabe que o pré é muito importante para que a cicatrização, a melhora seja rápida. Fiz com certeza, com certeza. E também aqui na Suíça, Bete, eles também indicam o uso da arnica, né? Quando se faz uma cirurgia, algum tratamento de longo tempo, fazer o uso da arnica como... Porque ela vai trabalhar o seu estado emocional. E trabalhando o estado emocional, fica tudo muito mais fácil, né? Com certeza. Eu não sabia que a arnica se aplicava para essa finalidade. Sim. Sim. No estado da ansiedade também, acalma as emoções. Porque a pessoa ansiosa, ao invés dela acelerar o processo, ela retarda o processo, né? Porque a ansiedade, ela bloqueia. Ela traz bloqueios. Sim. E é exatamente nesse ponto que a gente quer chegar. Para começar, né? Gente, o que eu vou falar, né? Essa é a minha verdade. Foi o que aconteceu comigo desde a minha infância. Desde os meus cinco, seis anos de idade, né? Então, eu trago isso na minha vida. Essa é a minha verdade. Pode não ser a sua. Mas eu senti já, desde o ano passado, que eu precisava compartilhar isso com as pessoas. Porque veio para mim, primeiramente, a respiração. Depois, o relaxamento. E hoje, hoje eu sei que se alguma parte do seu corpo está causando, está vindo algum problema, alguma dor, alguma inflamação, é porque exatamente ali a energia, ela está bloqueada. Ela está endurecida, vamos dizer assim. Gente, a gente, no nosso dia a dia, a gente está sempre na correria, né? Então, nós não temos tempo para olhar para o nosso corpo. Não temos tempo para fazer aquele momento de relaxamento total. E é exatamente isso que você precisa fazer. O relaxamento. Então, nós, imersos ali naquela tridimensionalidade, o que acontece? Começamos a bloquear tudo, né? É uma dor de cabeça que vem. É uma ansiedade que vem. É uma falta de ar que vem. E aí, vai se desenvolvendo para outras coisas. Por quê? Porque o seu estado de estresse, o alto estado de estresse, te leva a essa ansiedade. A ansiedade traz os bloqueios no corpo. E esses bloqueios, como eu disse antes, eles precisam ser dissolvidos. Algumas pessoas se utilizam da acupuntura. Eu também, eu aplico nos meus pacientes a auriculoterapia. Mas sem agulha, porque eu não gosto de trabalhar com agulha. Isso não é para mim. Então, eu uso das esferas na auriculoterapia para poder liberar os pontos específicos. E eu me utilizo também da reflexologia para soltar. Mas, é necessário que o seu cliente, paciente, consulente, trabalhe junto com você. Essa história de que a pessoa chega aqui, deita na minha maca e fica tranquila, relaxando, já não é mais assim. A pessoa precisa trabalhar comigo. Como? Com a respiração. Eu peço para ela, respira profundamente e relaxa essa parte aqui. Porque assim, você vai levando o seu cliente, paciente, a ter uma concentração naquela região. Porque normalmente a gente não é assim. Nós que somos mulheres, mães, somos com um octopus, um povo. Estamos sempre conectadas com tudo, querendo fazer tudo. Então, se esquece desse momento de relaxamento. Não é mesmo, Beth? É verdade. Sim. E com as minhas experiências, eu fui chegando a esse conceito. Tá, gente? A primeira experiência que eu tive foi quando eu tive uma inflamação nos rins. Que era para eu ser operada com seis anos de idade. E então, eu aceitei a cura na minha vida porque alguém falou, não, mãe, a sua filha foi curada. E eu, pronto, fui curada. E realmente eu estava curada. A partir de então, todas as vezes que eu sinto alguma coisa, gente, eu levo a mão lá, aonde está causando a dor, relaxo, entro em conexão com o ponto que está doendo. Sim. E venho para lá a energia através da respiração, porque eu consigo sentir a mão aquecendo. Quando a sua mão aquece, você consegue sentir a energia do local, é onde acontece essa liberação energética. E ali vai curando. Olha, eu tinha artrose nos dedos. Eu não conseguia fazer isso. Não fechava. Porque estava inchado e doendo. Sim. Eu fiz com o sopro, com a cura, três vezes. Nunca mais eu senti dores nas minhas mãos. Pode parecer um pouco superficial isso. Mas vamos voltar lá no tempo de Cristo. O Cristo perguntava. O Cristo não fazia um milagre para a pessoa ali só porque ela pedia. Não. Ele perguntava primeiro. O que queres que eu te faça? E ele dizia. Eu quero que me devolva a visão. Eu quero voltar a andar. Eu quero me livrar do fluxo que não cessa. E ele mesmo dizia. Vá. A sua fé te salvou. E é isso mesmo. Porque quem te cura é a sua fé. Quando você tem a certeza daquilo que você está fazendo, que vai te curar, cura. Teve uns meses atrás, Beth, que eu estava sentindo um nódulo na minha coluna. Esse nódulo, variando a lua e o tempo, doía muito. Olha só, gente. E eu pensava assim comigo. Como é que eu vou fazer? Para eu chegar com a mão lá, eu chegava. Só que eu não conseguia relaxar muito bem. Mas aí um belo dia, eu sentada na cama, me posicionei. Levei a minha mente lá. Naquele ponto que estava causando a dor. Fiquei apenas cinco minutos em conexão com aquele ponto. Nunca mais doeu. Nunca mais doeu. Graças a Deus. Como diria... A sua fé te curou. Eu ia dizer, como diria Jesus, a Beth falou. A sua fé te curou. Gente, então esse é um chamado para você. É um chamado para você se conectar com a sua essência. Com o seu corpo físico. Nós estamos aqui, estamos, mas a gente não pode se esquecer que nós somos energia. Nós somos seres ainda que vivem aqui, em carne. Então nós precisamos nos conectar com a nossa energia. Porque o nosso corpo, ele é um corpo energético. Que funciona com os seus comandos também. Porque Kryon, já tem as canalizações de Kryon, onde ele fala. Converse com as suas células, pois elas estão te ouvindo. Você não precisa conversar em voz alta. Se quiser, converse. Eu converso com o meu rosto todos os dias. Eu falo com o meu cabelo. Cabelo, eu te quero branquinho. Lindo e maravilhoso. Mas o rosto, eu quero que continue com a aparência de 40, 45. Assim como a Bete. Olha a Bete, gente. Olha esse rosto dela. O que faz a Bete parecer tão nova, ser tão nova? Porque não é a idade que te faz nova. É o seu estado de espírito. É a energia que você traz dentro de você. É que te faz a pessoa que você é. Então, eu converso, sim, com as minhas células. Mentalmente. E, às vezes, também em voz alta. Porque elas estão ali prontas para nos ouvir. E trabalhar. É igual os nossos órgãos. Os órgãos estão ali. Quantas vezes você já colocou a mão, né? E colocou eles para funcionarem. Falar assim. Ei, você está vivo? Vamos, intestino. Vamos trabalhar? Né? Vamos, estômago. Está tudo certo? Né? Agradecer o fígado, os rins por estar ali. Massagear. Sabe aquela sacudida? Precisa daquela sacudida de vez em quando para acordar e sentir que está vivo? Sim. Eu converso muito com o meu corpo, né? Nas refeições. Para que o meu corpo absorva os nutrientes do alimento. E que ele possa, né? Experir aquilo que não for contribuição, que não for nutrição para ele. Isso é lindo. É lindo. Isso entra também muito bem no conversar com os alimentos. Aquilo que você está comendo é aquilo que você está ingerindo. Já começa na preparação dos alimentos. Não. Já começa na fábrica. Ou na plantação. Tá, gente? Isso. Tudo é um processo. Então, quando o alimento chega na sua casa e você vai preparar, faça um ritual. Um ritual de amor. Enquanto está preparando o seu alimento, ouça músicas alegres, amorosas. Coloque sentimento no preparo. Coloque gratidão. Faça com amor. Porque eu sei que a correria do dia a dia, os afazeres, às vezes faz a gente a preparar o alimento com correria, com estresse. Mas faça durante esse momento um momento sagrado para você. Afinal, você quer trazer nutrição para a sua família e não envenenar a sua própria família. Porque se você... Isso é autocura. É autocura. Você está doando a cura e também proporcionando às outras pessoas a se sentirem bem. Quantas vezes você já comeu em algum restaurante ou em algum lugar e saiu totalmente empazinado, mesmo que você não tenha comido muito, mas sai com aquela sensação pesada. Uma sensação estranha, né? Que a pessoa ainda chega a falar Nossa, a comida não me caiu bem. Vamos lá. Como que a comida foi preparada? Você agradeceu pelo seu prato, qual foi o tipo de conversa que estava tendo durante a refeição. Então, isso tudo faz parte da cura do seu corpo. Quando você tem a noção disso, de como você vive, como você se alimenta, ao que você está doando para o seu corpo, as coisas começam a se transformar. Verdade. Não é? Eu vou falar de uma coisa que eu sei que muitas pessoas não gostam, mas eu vou tocar porque tocou muito em mim, então por isso que eu hoje não ingiro carne. Tá? Porque, gente, se eu estou me autocurando e eu sentir que algum certo alimento não faz bem para o meu corpo, fala pra mim por alma de Deus por que que eu tenho que continuar alimentando o meu corpo com aquilo. Não faz sentido. Certo? Se eu falo com o meu corpo. Oi? O corpo fala com o nosso corpo. O corpo fala. Então, o momento é da gente ouvir o que o corpo está dizendo e não transmutar, mas aceitar, ouvir e dar a ele o tipo de coisa que faz bem. Não é? Sim. O que que eu sentia quando eu comia carne? Eu me sentia desequilibrada. Sem rumo, irritada, ansiosa, né? Eu me sentia totalmente perdida. Sabe a galinha quando ela perde o caminho dela e ela fica... Eu me sentia daquele jeito, gente. É verdade. E aí eu ia analisar o que que eu tinha comido. Carne de vaca, carne de boi. Em Portugal fala de vaca, né? É. No Brasil fala de boi. Carne de gato, vamos falar assim. É. Carne de gato. Tá tudo certo. É. Ou carne de porco, né? Isso me fazia assim. Então, por que que eu vou ficar ali alimentando o meu corpo com aquele alimento que me causava tanto mal? Então, eu parei. Parei. Não porque por fanatismo disso ou daquilo. Primeiro, eu amo os animais. Depois, não faz bem para o meu corpo. Segundo, não faz bem para o meu espírito. Terceiro, não faz bem para o meu emocional. Então, eu ouvi o meu corpo e deixei isso de lado. E agora, é claro, estou criando outras formas de cuidar, ou melhor, alimentar o meu corpo de energias. de energias. O jejum, por exemplo, eu tenho sentido a necessidade de jejumar. E quando eu faço esse jejum, eu me sinto super bem em conexão, me sinto mais leve, a energia flui e acontece o quê? Uma certa interiorização. e essa interiorização faz a gente se conhecer melhor. É através do autoconhecimento, gente, que a gente alcança essa autoculha. Tá bem? A auto-observação, né? A auto-observação. Isso. A auto-observação, ela vai te levando a descobrir onde você precisa melhorar, o que você precisa buscar para a sua vida. E aí, você começa a ver que alguns pontos realmente do seu corpo dependem de você. Claro que há aquelas malatias que estão para os médicos, né? Tem aquelas, sim. Mas tudo vai depender no final de você, da sua força de vontade, da tua fé, da sua crença. Enfim, expanda os seus conhecimentos, que isso só vai trazer benefício. E as suas percepções, né? Percepções. Eu comecei a sentir rejeição à carne quando eu estava fazendo os portais. Então, um dia de portais eu não conseguia comer carne, né? Às vezes, meus filhos chegavam com sem lixo, uma coisa assim, o organismo recupinava, não conseguia nem o cheiro da carne. E eu diminuindo a carne, mas outro dia eu senti necessidade física de comer carne. Aí eu comi carne. Mas assim, uma coisa pontual. Está tudo certo, mas meu corpo pediu. Exatamente. Eu não faço as coisas com culpa. Então, assim, o corpo pediu, eu dei a carne enquanto ele ficou satisfeito. Talvez estivesse necessitando ali de algum nutriente que ele já estava acostumado, né? Mas eu vou ser bastante sincera, sabe? Eu não consigo jejuar. Não, mas isso é uma questão que o corpo pede. A gente sente, tá? Você tocou um ponto legal para a gente falar sobre a culpa. porque às vezes as pessoas ficam nutrindo o sentimento de culpa. Isso não é bom. Porque, gente, deixa fluir. Deixa fluir. Sentiu necessidade? Passa. Coma. Está tudo certo. Mas ouça o seu corpo. Como eu te falei, que meu corpo pede o jejum. E isso tem um propósito, um porquê para tudo isso. Nada acontece por um acaso. Então, o que acontece? Quando eu começo a sentir a necessidade do jejum, eu começo a ver muitas horas iguais. Muitas horas iguais. 20, 20, 21, 21, 22, 22, sempre na casa dos 20, né? 11, 11 também. Incrível. É. E aí, do nada, acontece algo mágico. E eu vou conectar com tudo. Então, era isso. Estavam pedindo para eu e jejuar. Para quê? Para que o meu, a minha energia ficasse mais fluídica, mais a frequência mais elevada, para a gente poder entrar numa frequência de conexão com a espiritualidade. Como a Beth falou, no dia que você fosse fazer, trabalhar os portais, você tinha essa necessidade de não comer carne. Não é? Por quê? Estou comendo carne, o corpo leva 48 horas para poder fazer a digestão de uma carne. Então, a energia que seria utilizada para a ativação dos portais, é isso, né, Beth? Que você faz. Pronto. Ela vai estar sendo utilizada para a digestão. Então, é incrível que a nossa própria consciência, ela fala com você stop. Isso não é saudável até o agora. Busque outros métodos. Mas nós, né, como seres aqui tridimensionais, gostamos de continuar mantendo aqueles hábitos, os velhos hábitos, mas que aos poucos eles vão sendo retirados da nossa vida na medida da nossa expansão. Isso. Lentamente, essa transformação, ela vai acontecendo e nós vamos nos alinhando ao nosso eu superior. O que a gente precisa estar ligado é assim, cada pessoa tem seu tempo, né, então, assim, respeita o seu tempo, né, não atropela. Não é porque eu estou falando de comer carne, que você tem que deixar de comer já agora, né, não é porque fulano não tomou café que você tem que deixar de tomar café. Vai respeitando o seu momento, o seu corpo, sem culpa, aí você vai ver que tudo vai se modificando, porque a nossa frequência, ela vai mudando, ela vai se utilizando, ela vai requerendo outro tipo de energia no nosso corpo, né, para se o nosso corpo possa fazer liberações que está pronto para fazer. Isso, tudo foi um ponto legal, porque todas as vezes que eu me forçava a não comer carne, vinha um momento de frustração e, ah, eu vou comer, não está na hora ainda, ia lá, comia a carne. E você vai ver, vai começar assim também, vindo a consciência, te puxando. Um belo momento já não faz mais parte do seu paladar, né? Tu como, vai comer e vai fazer assim, não sei para que que eu como carne. Não é bom, esse negócio não é bom, tem gosto de sangue. Deixa para lá. Desculpem aqui os carnívoros, mas era assim que era para mim, né? E agora estou me livrando das outras pequenas coisas e ainda bem que vai tudo gradualmente, gradualmente acontecendo na nossa vida, não é, Beth? Com certeza a luz está chegando ao planeta como nunca, o nosso corpo está se utilizando muito rapidamente, então é necessário que as densidades saiam para que dê espaço à luz. a luz é informação, informação do ser, de quem somos. Então nós estamos passando por um momento de muita transformação, mas ela é gradual. A gente não consegue atender essa luz toda de uma única vez. A gente passa por um processo de liberação, de utilização, para que então a luz vá entrando gradativamente nos nossos espaços vazios, nas nossas células, nas nossas moléculas, nos nossos átomos e fazendo a transformação necessária. Com certeza. Beth, é importante lembrar aqui também para o pessoal de casa que o perdão, o auto-perdão, o julgamento, o julgamento, a culpa, isso tudo faz parte da auto-procura. Sim. Viu, gente? Quando você começa a se aceitar, a tirar o foco das outras pessoas e focar mais em você, a não se culpar tanto, a perdoar mais, a não buscar o reconhecimento das outras pessoas, automaticamente o seu amor próprio ele vai aumentando. E ter amor próprio não é pecado. Como muita gente fala, ai, eu me amar, eu estou sendo egoísta. Não. Porque se você não consegue se amar primeiro, você não é capaz de amar o seu próximo. Eu vejo muitas pessoas falando, eu te amo, fulano. E eu pergunto, mas você se ama também? A pessoa fala, ah, não. Me amar eu não me amo, não. Mas eu amo todo mundo. Eu falo, então você não é capaz de amar ninguém. Porque para você ser capaz de amar alguém, você precisa se amar primeiro, sentir esse amor dentro de você. Não é? Sim. Com certeza. Uhum. E quando você aprende a se amar, você se cuida, você se toca. Sabe aquela até na hora da ducha? É um momento tão especial. É maravilhoso! Gente, a hora da ducha para mim é a hora mais gostosa do dia. que eu sinto que eu sinto aquela primeira água caindo que vai lavando e levando todas as energias que eu já não preciso mais. E eu passo a mão assim, ó, e vou falando, vai, vai energia que já não precisa mais do meu corpo embora. Porque Gaia vai te receber agora e vai transmutar as energias que estão descendo para retornar para Gaia para servir de alimento para outros seres. E logo depois vem o reabastecimento. Imagine que a energia do cosmos está entrando agora nesse momento, reabastecendo, ou melhor, energizando todos os seus vórtices, todos os seus centros energéticos, né, com aquela luz, com aquela carta de saúde, de bem-estar, de amorosidade e vai transformando você. Quando você chega nesse ponto, você então começa a se autocurar, começa a cocriar. Porque essas são coisas inevitáveis de acontecer com o novo ser humano. Sim. O novo ser humano do terceiro milênio que está entrando na vibração da quinta dimensão porque a Terra já está vibrando e nós precisamos acompanhar. Então, eu gosto de dizer que quando as pessoas entram na... Ai, desculpa, eu tive que ver aqui embaixo. Isso, o banho com a chama violeta, né, com aquele... É fantástico, a transmutação mesmo. Só transmuta. Eu costumo dizer que quando uma pessoa entra numa live, ela nunca entra por um acaso. Nós temos aqui alguma energia para ser trocada. Eu com você, você comigo. Eu recebo, eu honro, né, eu louvo a sua presença aqui nessa live com a gente. Recebo as ativações que vêm em amor, que contribui para a nossa ascensão, para a minha, para a sua, né, que podemos, que possamos todos nos conectar com esse amor divino, não somente aqui agora, neste momento, mas em todos os momentos das nossas vidas. Se você estiver sozinho na natureza, observe, entre em conexão, tire um momento apenas para você apreciar o que você está vendo. Tire o foco da preocupação, seja com o filho, com o pai, com o marido, com os irmãos, com os clientes, com a firma, e observe a maravilha que te cerca hoje, aqui e agora. Gente, é muito amor quando você consegue se conectar, quando você consegue silenciar a sua mente e observar apenas, sentir o vento na sua pele, ouvir o cantar dos pássaros. Essa semana eu fui chamada para poder subir aqui uma pequena montanha todos os dias e eu me sentava lá e ficava entre uma hora e uma hora e meia e eu me pegava naqueles momentos assim de presença total, somente observando as borboletas, as flores, o verde, o cantar dos pássaros, até mesmo o trem que passava lá longe na outra montanha. Eu observava porque são coisas que a gente normalmente não faz com a mente a mil, né? É verdade. A gente se desconecta de Gaia. A gente se desconecta da gente mesmo que virar de Gaia. É verdade. E nesse momento é você e o universo. E ali você começa a encontrar respostas para suas questões internas. Tá? Porque muitas das nossas questões externas estão no nosso interior. Basta você se desconectar com o seu eu interior. A confusão que está aqui fora, ela precisa ser transmutada aqui dentro. Aqui dentro. Às vezes você pensa que é o seu filho quem precisa mudar. Às vezes você pensa que é o seu marido quem precisa mudar. Mas essa mudança que você espera no seu companheiro ou na sua companheira, no seu filho ou na sua filha, ela precisa começar em você. Faça a seguinte análise. por que que isso está acontecendo comigo? O que que está vibrando em mim que está refletindo isso nessa pessoa que está chamando a minha atenção? Alguma coisa tem? E você vai chegar à conclusão. Ah, eu preciso trabalhar a minha paciência porque eu estou sendo impaciente com o fulano. Ah, eu preciso trabalhar a minha tolerância. Eu preciso trabalhar o meu perdão porque eu estou percebendo que fulano não perdoa. Mas será que eu estou perdoando? Ah, mas fulano é quem tem que me perdoar. Eu não fiz nada contra ele. Não é? Mas você precisa entender que nós somos o espelho uns dos outros. Como psicoterapeuta, Beth, todos os meus atendimentos, eu faço essa análise. Se esse cliente chegou até mim, é porque algo em mim precisa ser curado. Precisa ser visto, olhado e curado. Gente, isso tudo faz parte da autocura. Parece ser uma coisa muito simples, mas há um belo e longo caminho para percorrer. A gente só precisa o quê? Começar. E por onde que eu começo? Pelo autoconhecimento. Sentindo. E sentindo cada parte do meu corpo. E como que eu me curo? Usando essas do eu digo em primeiro. Essas duas técnicas que eu uso. Relaxamento total de todas, todas, todos os meus músculos. É tão importante, gente, durante a meditação, o relaxamento, você relaxar o seu maxilar. A gente, né? Normalmente, a gente não pensa nisso. soltar o maxilar. Relaxar essa parte aqui da cabeça. Porque a gente consegue tirar. E a maioria do tempo nosso, nós estamos retirados aqui, assim. E sabe o que que isso causa? Dor de cabeça. Então, quando você relaxa, né? Essa parte do crânio, você tem de imediato a cura da dor de cabeça. Ou da enxaqueca. Sim. Né? Soltou. A língua. Sim. Quando você medita, você solta a sua língua, tranquiliza os seus olhos, focando ele no seu terceiro olho. Sim. Porque os nossos olhos, se a gente não faz isso, ele fica assim, ó. Né? Então, é necessário também haver este ponto de referência pra você acalmar os seus olhos. E assim por diante. Cada ponto você vai se soltando e a energia vai fluindo. Gente, que a vida saudável é fazer isso. Usar a respiração e a meditação. Tenha a vida saudável. Verdade. Eu tenho um histórico na época que eu trabalhava no serviço público na Secretaria da Fazenda. Eu fui a uma médica que era anti-age. Estava na moda. E lá fui eu. Ela me passou 40 exames de sangue, sei lá quantos. Lá fui eu, fiz os exames todos e tal. E o meu cortisol não baixava de jeito nenhum. Pra quem não sabe, o cortisol é o hormônio do estresse. Ele precisa estar embaixo, ele precisa estar controlado. e eu fazia essa medição do cortisol regularmente. Ele não baixava de forma alguma. Tinha nada que fizesse o cortisol baixar. Quando eu mudei de vida que eu comecei a relaxar, que eu comecei a ser mais tranquila, mais zen, sabe? Que eu não estava mais aí pras coisas. Claro, eu me aposentei, né? E fui pintar, fui desenhar e depois terapia, terapeuta. Gente, quando eu meço naquele relógio, é estresse zero. É sério. Olha só. É estresse zero. Ele não sai ali do azulzinho, clarinho, de jeito nenhum. E eu acho isso maravilhoso, gente, porque é assim, a comprovação científica, né? do quanto uma mudança de vida, no meu estilo de vida, na minha forma de estar no mundo, trouxe saúde para mim. Sim. Modificou os meus hormônios, as minhas taxas hormonais. Então, assim, é a comprovação, gente. Me veio uma coisa em mente, Beth, às vezes as pessoas de casa possam pensar assim, mas como que eu vou relaxar e eu tenho que trabalhar? O meu trabalho é muito estressante. Gente, o estresse, ele pode estar aqui fora, você pode fazer as coisas correndo, que às vezes a gente precisa fazer as coisas rápidas, mas aqui dentro você se interioriza e faz. É de uma forma muito doida essa. Como nós somos doidas mesmo, qual é o problema é muito doido, porque o fora pode ir trabalhando rápido, gente, eu falo isso por experiência própria, você pode estar trabalhando rápido, mas manter o nível de estresse baixo. Sim. Porque são dois corpos, aliás, vários corpos trabalhando. Você põe o físico para trabalhar, mas deixa o corpo emocional e espiritual relaxado. Quando você começa a fazer essa separação, por isso que eu falei, é muito doido, é muito doido. Mas isso é possível. Eu falo por experiência própria, porque teve uma época na minha vida, Beti, há 15 anos atrás, não, para ser sincera, desde os meus 17 anos, eu tinha muita depressão, tá? Eu tinha muita depressão e fui parar assim no hospital várias vezes por causa da depressão. Então, o que é que me levou? Me levou a me autoconhecer. Porque chegou um certo ponto, há 17 anos atrás, que o meu tchatra laríngeo, ele fechava e aquilo me dava pânico, porque eu não conseguia respirar direito, era uma bola que eu tinha aqui. E aí eu comecei a tomar realmente remédios. E como eu comecei a expandir, comecei a engordar, que é uma maravilha, porque os remédios antidepressivos, eles tampam o sol com a peneira, tá, gente? Eles te colotem, jogam adrenalina, aliás, os hormônios da felicidade no seu corpo e através daí vão surgindo outros problemas no seu corpo, porque é tudo química que vai estar colocando pra dentro. Gente, eu não estou condenando quem toma antidepressivo. Fale sempre com o seu médico, tá bem? Isso é importante. Eu estou falando pra vocês a minha experiência, como que foi. Então, depois de um ano... A gente não está mandando para a medicação. Não, de jeito nenhum. Eu estou contando a minha experiência. Depois de um ano, tomando antidepressivo, eu simplesmente pensei, não, eu não sou escrava de ninguém. Eu não consigo me controlar. Parei. Depois de um mês, voltou. Eu tomei mais uns dois meses. Só que aí, no dia 31 de dezembro, eu falei, esse é o último comprimido que eu vou tomar. E quando começava a querer voltar, eu comecei a entrar mais em conexão com Deus. Porque eu não queria. Eu não queria aquilo na minha vida. E eu sentia, o meu eu superior falava comigo, relaxa. incrível. Mas eu, na frente da minha janela, eu me lembro como se fosse hoje, eu olhava assim para as montanhas e para o céu, chorava. E eu dizia, eu não quero mais. O que eu tenho que fazer? E aí veio para mim, concentre-se aqui no seu chakra laranja e solta. E eu fui me concentrando e a partir daí, eu consegui a soltar esse músculo que nós temos aqui. Ou o tendão, tem o tendão também. Esse tendão, ele estava preso. A cada vez que ele começa a se prender, a gente tem que estar atento e ir lá soltar. isso funciona em todas as partes do nosso corpo. Você só precisa tomar consciência do ponto que está travado para soltar. E nunca mais. A minha vida se transformou, né, gente? A minha vida se transformou da água para o vinho. Claro que houve outras coisas também que eu fui expandindo a minha consciência. Novos caminhos chegaram na minha vida através dessas minhas conversas com o universo através da janela junto com as montanhas. Quando a gente se permite, quando a gente permite essa conexão com o nosso eu divino, com o universo que com essa energia do amor que muitos chamam de Deus, né, tudo acontece na sua vida. São os famosos milagres, né? São os famosos milagres. Mas os milagres estão aí, eles são reais. É, é o que eu ia dizer, eles acontecem a todo tempo com a gente. E quando eles vêm, são momentos que a gente fica maravilhados, gente, maravilhados. Porque o nosso presente, ele está nas nossas mãos. Você trabalhando o seu presente hoje, você já está programando o seu futuro. Sim. Não é? Não adianta a gente ficar focando no passado, no que aconteceu, se vitimizando agora, porque o sentimento de vítima é veneno para o corpo. Sim. não adianta, o que aconteceu, aconteceu, vamos tirar aprendizado daquilo, mas a partir de hoje, eu sou um novo ser, e como um novo ser, eu escolho uma nova vida, eu escolho um novo estilo de vida para mim, porque nós temos esse livre-arbítrio, né, Sim. Nós estamos aqui, nós podemos escolher o aqui e o agora, ou vai ficar aí se lamentando, vivendo do passado que aconteceu e remoendo tudo de novo nessa linda, nessa linda Roda de São Zá. Né? Sim. Por quê? Que estamos acostumados a ela, só por isso. Porque tem pessoas que estão viciadas na Roda de São Zá. Por que nisso? A Roda de São Zá te coloca numa posição de coitadinho, a Roda de São Zá te coloca numa posição de vítima, e na posição de vítima e de coitadinho, o que a gente faz? A gente recebe os meninos, a gente recebe os carinhos, né, só que esses carinhos, esses meninos bloqueiam a sua, o seu crescimento espiritual, né? A gente tem que ter a força de arregaçar as mangas e ir à luta não ter medo de enfrentar o presente. Se o presente está te trazendo alguma preocupação do passado, alguma decisão que você tomou do passado, aceita-o, né, com resignação e diga eu vou fazer melhor para que isso não volte a se repetir na minha vida. Precisamos transmutar as nossas decisões do passado que estão nos causando algum mal hoje para que no futuro não volte a se repetir e nada de sentimento de culpa. É verdade. É verdade. Se a gente ficar na culpa, a gente não vai para lugar nenhum, né? O que nós fizemos, fizemos com o nível de consciência que tínhamos naquele momento. Hoje, nós temos um outro nível de consciência, nós precisamos agir para este novo nível de consciência. E nós já sabemos que existem outros níveis mais expansivos e nós precisamos escolher expandir para esses novos níveis conscienciais. É verdade. Precisamos fazer um movimento interno para sair da prisão da roda de samsara, para sair dos nossos condicionamentos onde a gente simplesmente está acomodado. Me veio uma coisa, Beth, é que você nunca vai tomar a decisão errada. Nunca. As decisões que nós tomamos, elas estão sempre certas. Porque o seu eu superior, ele sabe exatamente a decisão que você precisa tomar no momento que irá contribuir para a sua expansão da consciência. Isso. Às vezes, ela pode parecer que foi errada, mas não foi. Você precisa passar por aquilo para uma cura acontecer dentro de você. Sabe qual é essa cura? normalmente é a cura do ego, é a cura do orgulho, é a cura da ignorância, não é? É, para curar a ignorância, te trazendo mais sabedoria, mais pé no chão, aqui e agora. Verdade. Tudo tem um propósito. Mesmo que a gente não saiba qual é, existe um propósito. então, olha para trás e vê o benefício que aquilo trouxe para você. O quanto você cresceu a partir daquele momento. Eu digo assim, eu criei várias situações na minha vida bem desafiadoras. Minha vida foi muito desafiadora, mas eu cresci muito, eu expandi muito a partir de todas essas experiências. Então, se eu ficasse lá me lamentando, chorando, as pitangas, culpando a situação, a vida, o governo, Deus, eu não tinha caminhado. Não. Não. Exatamente. essa é a atitude correta a se fazer. É tirar o aproveito de tudo que está acontecendo e analisar. Se você tomou a decisão e a vida não é como, não está sendo como você gostaria que fosse, comece a trabalhar para que ela seja. Isso. É simples assim. É simples assim. Às vezes, a pessoa de casa está falando assim, ela fala isso porque está para lá. Mas eu tenho os meus. Eu tenho os meus pés. Quem não tem? Quem não tem? Agora a gente arregaçou as mangas. E eu, gente, eu vejo a vida de uma forma diferente. Se eu tenho um obstáculo, eu não vou ver ele como um obstáculo, mas sim algo que precisa ser superado de uma outra forma. Porque a vida nos traz várias possibilidades. E você enfatiza o obstáculo a sua maneira. Então, eu não costumo fazer uma tempestade talvez num copo com água. Antigamente eu fazia. Fazia? Nossa! Era um copinho com água. Está vindo um dilúvio. Mas por quê? Por falta de sabedoria. Por falta de conhecimento. Por falta de tranquilidade interior. Porque o dilúvio só acontece aqui fora se ele estiver dentro de você. É verdade. E eu gosto de dizer, eu escolho a leveza para a minha vida. Sim. E leveza é você fazer exatamente aquilo que engrandece o seu espírito. que te dá prazer. Que te conecta. Nós não somos obrigados a nada. A nada. A matriz é quem obriga. E a matriz vem com as artes mães para colocar o medo na sociedade. Há um medo porque tem um nome a zelar. Há um medo porque vai ser mal visto. Há um medo porque não vai poder comprar isso ou aquilo. Será que isso tudo faz sentido? Eu prefiro me libertar. Sim. Eu prefiro me libertar. Não adianta a gente ter tudo e não ter nada. É. É. Porque muitas vezes a gente se perde no tudo espiritualmente. mas que tudo é esse. Que raio de tudo é esse que quando nós partimos não pertence nada a gente. Sabe? Que raio de tudo é esse que a gente luta a vida toda para que? Para ser escravo da matriz? Para render para aqueles que estão lá no topo? Não é? Então eu escolho a leveza para a minha vida. Escolho a leveza. E quando a gente escolhe a leveza a gente entra no fluxo e tudo acontece como um milagre que nem você falou. Acontece fácil. A gente às vezes não sabe como as coisas chegaram. Elas só chegaram. Porque a gente não fez o movimento do esforço. A gente seguiu simplesmente o coração. Tudo flui. Vai fluir para você exatamente aquilo que você precisa que seguramente vai contribuir para o seu crescimento. Isso mesmo. Nada flui por suplérfluo. Como se diz? Suplérfluo. Eu estou inventando a palavra. Não vai fluir o supérfluo para você. Tudo que vai fluir na sua vida vai contribuir. Com certeza. Não é, Beth? Com certeza. Absoluta. E aí aqui está a gente a autocura. Não tem como autocurar-se sem olhar para si. Sem fazer novas escolhas. Nem fazer um movimento e ficar na inatividade. Tem que olhar para tudo. Porque os seres da luz, os trabalhadores da luz que estão aí sempre com a gente nos trazendo as mensagens, nos intuindo, trazendo as canalizações que estão chegando e transformando grandiosamente o nosso ser. Eles falam isso. O caminho é para dentro. E não lá fora. O caminho está aqui dentro de nós. É interiorizar. Interiorizar sempre. Sim, claro, às vezes nós precisamos também ter o foco em algumas coisas, mas sempre voltando para o seu porto seguro, que é o seu tempo sagrado, que é o seu eu. O seu eu. Aqui no agora. Com certeza. liberta. Liberta. A nossa querida Sabine está dizendo assim, Cleia, querida, você precisa pegar mais vezes este microfone. Eu não pego, né? Você não é Sabine. Mas, sabe, eu sou, assim, um pouco retirada, né? e são poucos convites que eu aceito porque é uma questão energética, gente. Obrigada, Sabine, minha flor, minha querida. É uma questão energética. Eu ainda estou nesse processo, né, de expandir o meu mercado de proteção, tá bem? Então, quando eu estou muito conectada com a mídia, eu começo a sentir, e aí começa a vir alguma confusão mental, e aí eu preciso me interiorizar. Isso está sendo muito forte nas últimas semanas, então eu tenho me interiorizado bastante. A gente também te ama, minha flor. tem me interiorizado bastante, porque quando há esse momento da interiorização, é onde eu recebo alguma mensagem, alguma canalização, alguma coisa acontece. Então, eu vou seguindo o fluxo, tá, gente? E se alguém aí de casa estiver sentindo o coração de convidar, convida, vão deixar fluir, eu venho sim com muito prazer, podemos falar sobre as experiências multidimensionais que eu adoro, adoro, né? Fale o tema e a gente vai deixando fluir, não é, gente? A gente vai... Já temos o tema na próxima live. Oi? Já temos o tema na próxima live. Ah, com certeza, com certeza. Gente, essas experiências multidimensionais, elas são fantásticas, elas são... Eu acho que acontece com todos nós, não é? Sim. Quando você começa a ouvir as outras pessoas falando e você começa a se identificar. É por isso que eu gosto de contar dessas experiências também. E da autocura também, gente, porque muita gente, às vezes, tem... Olha, Joanete, Joanete, é possível você se curar, né? Eu não tenho aquela Joanete, não tenho, mas começou a vir assim uma pequena elevaçãozinha e aquela pequena elevação, eu tenho certeza que eu ia ter que operar, porque começou a doer demais, demais. Então, o que eu fiz? Eu fui lá com a mão, com a respiração e o relaxamento e só enviando cura, cura, cura. Eu fiz isso duas vezes por cinco minutos. Não sinto mais nada. Não sinto. Aí as pessoas me perguntam, ah, mas a Gleite teve o Covid e ficou dois meses internada. Pois é, fiquei, mas eu sentia. Sabe o que que me diziam? Eu estava muito conectada com o Arcanjo Miguel, Mãe Maria, os sirianos e o Mestre Jesus. Estava, tinha muita conexão. Então, eles iam falando para mim simplesmente assim, está tudo certo, não se preocupe. É só isso que eu ouvia. E então, o que eu fazia? Eu energizava os meus mantras, aliás, ouvindo mantras, eu fazia a minha recalibração energética todos os dias. Eu fazia meditação todos os dias. E outra coisa, gente, eu ouvia o Pai Nosso em Aramaico que o Mestre Jesus pediu para que eu aprendesse. E eu falava assim, mas como que eu vou aprender o Pai Nosso em Aramaico? Eu não entendo nada que eles estão falando. aí ele só falou comigo o seguinte, continue ouvindo por três dias e deixe fluir. No momento que for para você fazer a oração do Pai Nosso em Aramaico, ela vai sair completa. Você não precisa decorar nada. E assim foi feito. E assim é. Quando eu sinto agora é necessário enviar frequências das palavras do Pai Nosso em Aramaico. O Pai Nosso vem. Isso tudo faz parte da cura, viu, gente? Porque por mais que eu não sei nada daquilo que eu estou falando, mas eu sei que nas palavras que estão sendo pronunciadas, está surgindo, estão sendo emitidas frequências de cura. E esse é um momento mágico, porque é como se fosse um canto para mim, como se eu estivesse cantando o Pai Nosso em Aramaico. E voltando lá, a minha internação foi quando eles estavam trabalhando, foi uma forma que eles tiveram de trabalhar comigo o meu chakra laríngeo. E realmente depois que eu saí do hospital a minha voz mudou, o modo de fazer as narrações das canalizações também mudou totalmente, a conexão mudou, foi tudo uma outra coisa, gente, tudo uma outra coisa. Eu sabia que eu ia sair dali, então está tudo bem. Eu aceitei ser o menino que me deram no hospital. algo mágico lá aconteceu. Temos cinco minutos para eu contar? Bete? Tem. Eu vou contar, eu vou contar porque, gente, foi algo lindo que me aconteceu, tá? E eu sinto que foi o Mestre Jesus quem fez comigo ali diretamente. Vamos lá. numa das noites em que eu estive lá, um dos especialistas da estação intensiva, ele era professor de yoga, instrutor de yoga, e ele chegou para mim às 11 horas da noite. Gente, só lembrando que como psicoterapeuta também faço a reflexologia, e eu faço a reflexologia por intuição, e é com muito, muito amor, e eu sempre me perguntei, meu Deus, mas de onde vem esse amor pelos pés? É como se eu pegasse o pé da pessoa, sabe? Uma preciosidade na minha frente e depositasse todo o meu amor, toda a minha energia ali, naquele momento, agora, e vou fazendo como se fosse, olha, eu não sei explicar, só sei que é uma coisa surreal quando eu estou trabalhando com os pés das pessoas, e eu me perguntava isso. Então, lá no hospital, 11 horas da noite, veio esse instrutor e falou comigo, senhora Neuban, eu posso lavar os seus pés? Aí, eu olhei para ele e falei, sim, você faria isso por mim? Aí, ele, sim, eu sinto que eu preciso fazer isso para você agora. Aí, eu só sentia, aceita, aceita, porque esse é um retorno pelo seu trabalho, é um retorno pelo amor que você faz, né, que você entrega àqueles que te procuram. Esse é o nosso retorno. e ele foi, massageou os meus pés. Ele me ajudou a deitar novamente, trouxe o creme também e fez massagem nos meus pés. Uau! e, às vezes, quando eu falo sobre esse acontecimento, porque eu sinto que ali já não era mais um instrutor de yoga, né, que estava fazendo massagem nos meus pés, mas sim o próprio, nosso amado mestre Tristananda. Foi, foi um momento para mim mágico. Eu sou muito grata por isso. E aí? Na passada? Eu tenho que eu tenho uma afinidade muito grande com os pés também. E... Quando eu estava fazendo massagem, eu sempre peço para massagearem os meus pés. Eu sinto a necessidade de sentir os meus pés massageados. E quando eu estava no Rio, lá com a Sabine, o Cris e a Marise, a Marise veio e fez um ritual de lavagem nos meus pés. Como se estivesse estudando com os cabelos. O meu não tinha, então... E eu sei que era Sananda que estava aos meus pés ali fazendo esse agrado. Então, assim, é uma energia fantástica, maravilhosa. E eu sou muito grata por esse momento. a gente sente, não é, Beth? A gente sente, não é? E foi essa mesma sensação que eu tinha enquanto aquele senhor estava me lavando os meus pés e massageando os meus pés. Era um momento de retribuição e que era para eu aceitar. Era para eu simplesmente aceitar, né? E eu continuo fazendo o meu trabalho ainda com mais conexão ainda do que antes, com mais convicção da missão do que antes. É lindo, gente. É lindo. O Jairson falou aqui lá na frente, né? Que a gente precisa transmodar o amor, né? Quando a gente tem, o amor que a gente dá é o amor que transborda, né? Então, eu sou grata, né? Porque eu me amo e eu transbordo de amor por todos vocês. E a gente recebe e a gente distribui e a gente gratidão pela sua presença, pela sua luz, pelas suas palavras, pela sua experiência, pelo seu amor, pelo seu carinho, por essa, esses códigos de luz que você trouxe para a gente e a gratidão a todos que estiveram aqui, que permaneceram, aqueles que passaram rapidamente, aqueles que vão ver depois, recebam, abram-se e recebam da luz. Gratidão. Leia, se quiser falar alguma coisa. Quero, quero sim, amada. Primeiro, eu quero te agradecer, né? Por ter sentido para a gente esse espaço para poder estar aqui hoje falando sobre a autocura, porque é, para mim, muito importante que as pessoas comecem a utilizar quando sentir alguma dor, gente, utilizem da respiração e do relaxamento total, porque isso promove cura, tá? Promove cura. Respirem conscientemente e relaxem os vossos corpos, porque o vosso corpo, porque isso promove cura, tá? Sim. Muita gratidão, Beth, pelo espaço e o pessoal de casa também. Gratidão pelo carinho, gratidão, a gente recebe, sim, todos aqui. Olha, é indescritível, né? Como que a gente, como que a gente entra nessa conexão com os nossos seguidores, tá? De muito amor. nós estamos aqui e, mais uma vez, como eu digo, eu honro a sua presença, beijo, amada e amados, amados e amados aqui. Coisas lindas, nossos girassóis aqui, né? Trazendo luz e brilho pra todos que estão em casa, refletindo a cura, a cura. Onde eu parei? Foi lá. Meu Deus, me perdi aqui com tanto amor. Mas tá tudo bem. A gente já sabe. É. É. Se expanda, não é que se expanda. Recebam, recebam. Ah, e ó, voltou. Eu honro a presença de todos vocês. Eu louvo, né? Vocês estarem aqui recebendo as nossas vibrações de amor. Tá bem? Só recebam. Não há nada ao que fazer. Apenas se permitir e receber. Com certeza. E distribuam o amor também. Esse é um exercício, gente. A abertura para o receber. Então, gratidão. Beijo no coração. Vamos lá no canal da Glade, no YouTube, no Instagram. Com certeza. E eu vou aproveitar, se você me permitir, Beth, vou colocar essa live lá no meu canal também. Viu? Colocar o seu link e tudo direitinho lá, tá, gente? Eu posto no YouTube e coloco lá na exposição para você poder pegar. Oba! Maravilha! Olha, posso dizer o meu mantra? Por favor! Eu estou sentindo vontade de dizer ele. incrível, né? Incrível, mas veio fortemente. Até depois, antes mesmo, quando eu falei também do Pai Nosso em Aramaico. se você me permite, eu posso fazer. Eu sinto que eu preciso, já logo no início, eu senti que eu precisava trazer aqui o Pai Nosso em Aramaico para algumas pessoas que estão com a gente aqui nessa live, que sinta a necessidade desta conexão. Apoio de Báshamaia Netgadeh Shmo Te Teimaukta Nerviets Viana Chaikana De Báshamaia Of Mahat Halana Matzunkana Nyoman Washbuklan Havainu Atahe Aikana Dachainanda Shua Hala Chaiwe Uelat Lachan Lemitsyuna In Lapatzani Bishna Leto Te Lachem Maukta Wahaila Wateshut Bukta Lalam Laum Amém Gratidão por você existir e ser quem você é. Gratidão por você fazer parte desta linda família cósmica. Que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Harion Gratidão beijos tchauzinho e no leme de nossas vidas.